Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente continua aqui no One Agro 2022, pensa num evento prateleira de cima. Aqui do meu lado, Aurélio Pavinato, ele é o presidente da SLC e a SLC dispensa comentários, assim como também dispensa o nome do Pavinato. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Carlão, é um prazer falar contigo. O Pavinato, toda vez que você vem aqui no Fala Carlão, o meu passe fica maior, o meu crédito fica maior. Obrigado. O meu também. Escuta, hoje você participou aqui do primeiro painel aqui e o assunto era transformação, para onde o agro vai, transformação digital. Eu queria saber o que você trouxe aqui. Exatamente. Eu resumo assim, ao longo dos últimos 40 anos, o agro brasileiro foi o agro que mais sofreu transformação. Nós saímos de um patamar de produtividade, de um patamar de área plantada e crescemos de uma forma expressiva a área plantada e crescemos de uma forma expressiva as produtividades em comparação com os demais países do mundo. E, além disso, nós temos, analisando o futuro, um potencial para uma transformação ainda maior nas próximas décadas, nos diferenciando ainda mais em relação aos demais países do mundo que também produzem alimentos, mas o Brasil assume cada vez uma importância maior no suprimento alimentar. Olha, a gente sabe, vocês têm ações na Bolsa e a gente toda vez lá que recebe alguma indicação, ações na Bolsa, a gente sempre fala o seguinte, garantia de lucro no passado não é garantia de lucro no futuro. Exatamente. E pegando emprestada aí uma frase que eu gosto muito, se não me engano é do Cortella que ele fala isso, que assim, não existe cadeira cativa no futuro. Então, quais são os desafios desse agro para a gente chegar nessa realidade? Porque a nossa fotografia, olhando no retrovisor dos últimos 50 anos, eu diria que ela é maravilhosa. Eu queria saber de você, quando você olha para o seu para-brisa, como é que você enxerga os próximos 50 anos? O desafio é grande, nós digitalizar o agro, colocar conectividade no campo, utilizar defensivos de uma forma localizada, utilizar a agricultura de precisão na fertilização. Ou seja, maximizar a eficiência de uso dos insumos. Com isso, a gente vai conseguir aumentar ainda mais as produtividades, com menor custo de produção, aumentar a sustentabilidade do sistema produtivo, através do uso mais eficiente dos insumos. E aí, com isso, a gente vai fortalecer o agro brasileiro, como sendo um país que produz muito e produz de uma forma sustentável. Além disso, o desafio também é comunicar à sociedade brasileira, urbana e internacional, de como que a gente faz agricultura e quão eficiente nós somos, e quão sustentável nós somos, para que o povo urbano que consome o produto que nós produzimos, saiba e valorize o agro, como sendo um elo importante na cadeia alimentar da sociedade brasileira e mundial. Você sabe que eu admiro muito o produtor rural brasileiro, todo o seu discurso, tudo aquilo que eu vi. Eu, recentemente, semana passada, eu estive lá em Luiz Eduardo Magalhães, acho que passei em frente de uma propriedade de vocês lá, e isso me enche de orgulho, porque ver aquilo que eu vi lá, eu acho que a gente não encontra em muitos lugares no mundo. O agro em grande escala é um projeto brasileiro, porque historicamente o agro se desenvolveu em pequenas propriedades, nos principais países do mundo, em função daquela época a produção era para a subsistência. E o Brasil teve o cerrado brasileiro que estava desocupado e foi possível ocupar com grandes propriedades. Isso está permitindo nós modernizar o nosso agro de uma forma mais veloz, porque o grande produtor tem capacidade de investimento, capacidade de inovação, está trazendo gente jovem para o campo, e aí com isso a gente está conseguindo inovar e modernizar o nosso agro de uma forma mais rápida em relação aos outros países, e por isso que o nosso agro já é forte, e eu estou muito otimista que nós seremos ainda mais fortes no futuro. Eu tenho uma tese, eu queria que você falasse sobre isso. Eu tenho uma tese andando pelo Brasil, e a gente vê tudo o que ainda falta fazer, eu estou falando principalmente em termos de infraestrutura, logística, portos, aeroportos, estradas. A gente já fez tudo isso, e o agricultor faz isso e não está nem aí para o governo, ele está querendo trabalhar e fazer acontecer. Eu tenho certeza que o Brasil ainda vai ser muito rico, por conta de nós termos tudo isso ainda por fazer. Essa tese minha é inocente ou essa tese tem algum fundamento? O livre mercado gera competitividade e aumenta a eficiência. Então eu gosto da tese do livre mercado para o agro, para qualquer setor da economia, e com certeza o agro hoje no Brasil, ele está cada vez buscando mais eficiência porque tem que competir no mercado internacional. E nós felizmente temos um ambiente climático e de solo muito favorável aqui no Brasil, a gente consegue ter alta produtividade, ter duas safras, três safras por ano, a gente consegue ter um custo de produção dentro da fazenda menor do que os nossos concorrentes internacionais. Por isso que o agro brasileiro está em uma posição hoje muito competitiva e ele ficará ainda mais competitivo ao longo dos próximos anos. Agora, a riqueza que o agro gera é importantíssima, mas nós precisamos também gerar riqueza com inovação tecnológica e agregar valor. Um país e uma população, ela não enriquece produzindo somente produtos primários. Ela tem que agregar valor e por isso que o investimento em educação é o caminho mais curto para o país enriquecer. E a iniciativa privada tem um papel importante nisso? Com certeza. A iniciativa privada, hoje as empresas são cada vez maiores e mais fortes. Esse é o papel de contribuir com o Estado em projetos de educação e com isso aumentando a formação de mão de obra qualificada e oportunizando que as pessoas cresçam na carreira e desenvolvam um ambiente de evolução tecnológica. Maravilha! Você tem uma história que é, vamos dizer, a prova viva disso, né? Exatamente! Sempre investi muito em educação e com isso construí uma carreira de sucesso e estou ajudando a construir uma empresa de sucesso também. Maravilha! Aurélio, obrigado, viu, Pavinato? Você é um craque, viu? Obrigado, Carlão! Prazer falar contigo. É isso aí, gente! Fala, Carlão! Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Falei aqui com Aurélio Pavinato, o presidente da SLC One Agro 2022. Valeu!